E hoje eu tô fazendo 25 anos de carreira! Não é pouca merda não! É pinico cheio! Chegou a sexta-feira, papai! Chegou ela, chegou ela, sexta-feira pra cima! Chama, chama no som que a caixa é triton! Pense no pipoco! O reguinho fica mais feliz que bangelo! Usando máscara! Só escondendo sorriso! O reguinho de almoçar só de cueca na casa da sogra! Pra ela saber que quem manda lá é você! Não é não! Hoje é dia sexta-feira! Hoje é dia de entrar no casamento na hora do sim e gritar na porta da igreja! Eu já peguei os dois! Chama, 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 chama da grande papai! É porque esse jumento vem com alarme de fábrica! Tô com nojo da tua cara! Tô com nojo da tua cara! Porque esse arrependimento matasse! Eu tava vivinho da Silva! Que não vale o real! entrometido de cachorro em briga de pobre! Pês! 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 Ô reguinho sexta-feira! Ô reguinho de procurar um relacionamento sério Daqueles que dê no máximo R$7 no Uber! Ê-Hú! Ô reguinho, ô reguinho! Ô reguinho de botão em morroide, cheque sem fundo e fica mais apertado que pochete em bucho de botoboy É sexta-feira papai! Chama a Cunha, Itália, a Roca, a Baica Que não quero te ver nem de graça Hoje é dia, hoje é dia de descobrir que tu só tem dois defeitos O rosto e o resto Esse... O morro feio Não não Dizer não, mas não consigo É só me ligar Hoje é sexta-feira E hoje eu acordei tão lindo que o despertador nem tocou Ele bateu, foi palma Pense Correndo de encontrar, só basta você virar E você sabe que dinheiro não é tudo Mas eu não quero tudo, não Eu quero só dinheiro, não é não? Eu vou correndo de encontrar, só basta você virar Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de tomar duas coisas Café e decisão errada Pense E lembre-se Fazer 25 anos de carreira é fácil Difícil é achar papel higiênico em banheiro de rodoviária Não é não? Chama!